O governo anunciou que não vai fazer bloqueio temporário de recursos para nenhum ministério. Mais de 2 bilhões de reais vão ser liberados de um fundo de emergência para os ministérios da educação e do meio ambiente. A cada dois meses, o governo apresenta o relatório com orientações para execução do orçamento. Dependendo dos números, bloqueia ou libera recursos para cumprir a meta fiscal e o teto de gastos federais. Segundo o Ministério da Economia, com a atual situação econômica e fiscal do país, a previsão de crescimento será menor do que o esperado, de 1,6%. O PIB real está com 2,2% na avaliação do primeiro bimestre e na reprogramação para o segundo bimestre nós estamos com o número de 1,6%. Com o crescimento menor, a arrecadação também reduz, mas desta vez o governo anunciou que não haverá contingenciamento para nenhum ministério. Isso porque serão utilizadas verbas de uma reserva de emergência existente para recompor as contas dos ministérios da educação e do meio ambiente. Nós não teremos contingenciamento adicional para nenhum órgão do Poder Executivo e nós estamos mantendo os limites orçamentários atuais dos ministérios do Poder Executivo, trazendo uma recomposição para o MEC e o MMA nessa magnitude, 1,6 bilhão para o MEC e 56,6 milhões para o MMA.